E aí família, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez vou trazer um vídeo relacionado a todos os desafios que eu já fiz aqui no canal Arte Rodrigues, vai ser meio que um tour né, eu sei que eu só fiz até hoje um tour pelos meus melhores desenhos, pelos meus piores desenhos, pelos meus desenhos de anime, pelo meu cenário novo que eu fiz lá né em 2017, se eu não me engano, um cenário novo que eu fiz lá no meu quarto pretendo fazer um tour aqui pelo meu cenário novo de 2020, que eu ainda vou arrumar algumas coisinhas aqui pra mostrar pra vocês, só que hoje eu quero fazer um tour pelos desafios que eu já fiz aqui no canal vai ter desafio que vai ter aqui no canal, mas não vai ter aqui porque eu perdi na mudança, vai estar em outra pasta e vai ser meio complicado de eu achar na hora, eu vou até deixar as outras pastas aqui mais perto pra se caso eu lembrar de alguma tipo ir, folhear e já colocar certinho pra vocês mas tem muita coisa legal aqui que eu tô doido pra mostrar pra vocês e eu comprei essa pastinha de plástico justamente pra isso ó, tem até um desenho aqui ó e pra quem quiser que eu refaça algum desafio que está aqui dentro ó, deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz de saber sobre a sua opinião, fechou? Bom, vou tirar toda essa papelada aqui que foi um vídeo que eu gravei né, mostrando todos os meus caro versus barato, rico versus pobre é, review de lápis, etc pra quem quiser, card aqui em cima ó tá muito legal, olha o tanto de desenho que tem aqui tem uma história incrível aqui de desenho mas vamos lá, o foco aqui é essa incrível pasta que eu até que gostei demais do design dessa pasta eu comprei justamente pra colocar alguns papéis soltos assim que eu tenho mania de deixar alguns papéis assim fora de pasta, portfólio, essas coisas mas vamos lá esse daqui foi um desafio que eu fiz com aquarela em um lugar incrível que eu passei minha lua de mel se chama Campos do Jordão, esse lugar o vídeo tá muito legal eu mostrei meio que através de um drone por cima da cidade tá muito legal esse vídeo eu não vou conseguir colocar todos aqui no card se caso aparecer é que eu consegui se não aparecer é porque eu não consegui mas eu convido a vocês a darem uma olhada uma folheada aí no canal porque vai tá tudo aí no canal bem bonitinho pra vocês, fechou? esse aqui foi um desafio que eu fiz lá um Mário pixelado preto e branco com um de aquarela eu gosto muito de trabalhar com aquarela em lugares assim que não é o meu habitat natural de trabalho por conta de ser mais prático e mais rápido eu fiz muito rápido isso daqui então por conta disso que eu gosto de sempre levar aquarela comigo e não tipo a caixinha de lápis deixa eu pegar aqui que caiu tudo caiu tudo, eu não quero mostrar isso agora vamos lá o próximo aqui é o do Goku Shibitibi, sei lá como se fala lembrando eu ensinei a como desenhar e a colorir este incrível desenho e em tempo real, viu? tá lá foi em tempo real ou foi narrado? eu acho que algumas partes foi em tempo real outras narradas eu acho que o esboço foi em tempo real e a coloração foi narrada mas com pausas eu parava, mostrava acelerava um pouquinho e tal e eu gostei demais de fazer isso e eu fiz esse pequeno aqui esse daqui foi o da aula, viu? eu fiz um enorme enorme mesmo em uma cartolina na parede eu coloquei ele na parede e fiz ele com marcador por isso que foi um desafio pra mim eu quis deixar esse aqui mostrar esse aqui pra vocês pra aproveitar pra falar disso, tá? quem quiser aprender aquilo ali tá aí no canal tudo bonitinho esse daqui foi o desafio de 22 e 20 segundos gosto muito de fazer estes desafios aqui no canal vou ver se eu faço uns dois por mês agora é um conteúdo muito fácil de fazer muito divertido muito desafiador eu gosto muito de desafio, né? então é muito desafiador isso pra mim e é por isso que eu curto é por isso que eu não curto fazer muito anime porque eu não acho que é um desenho que te desafia muito se você pegar a manha de esboço e coloração você vai conseguir fazer qualquer um qualquer anime você vai conseguir fazer agora se você for fazer optar por uma ilustração ou um realismo você pode saber pintar e esboçar mas se você não souber pegar a manha ali de determinado desenho referência você não vai conseguir deixar igual então por isso que eu sempre gosto de fazer os desafios um exemplo tá aqui, ó uma referência simples se eu fosse fazer com lápis de cor ia ser muito mais fácil só que o desafio foi aquarela em um lugar diferente em um lugar que é extremamente frio, viu? então esse daqui foi o desafio não curti muito eu tinha muita dificuldade com marcadores, né? eu fiz um com marcadores recentemente aí o próprio Luffy eu fiz também por pura coincidência e eu curti demais esse trabalho falando do próximo aqui tem esse aqui do Batman só que esse do Batman vai ter uns aqui uns pra baixo outros mais pra baixo ainda então eu vou deixar aqui e vou falar depois mas eu vou deixar de um jeito aqui que vocês já vão entender qual foi o desafio um nossa um desafio que eu tipo eu paguei um pau sabe? pro estilo que ficou ficou muito legal esse vídeo foi um dos vídeos que eu comecei a me dedicar mais à edição algo que eu busco muito aprender a editar a deixar o vídeo bem dinâmico bem legal de se assistir eu curto muito isso eu não coloco muitos vídeos assim no canal por conta de dar muito trabalho e eu não tenho muito reconhecimento em relação a isso então como dá muito trabalho demora mais eu tenho que me esforçar tipo muito muito mais eu tenho muitos outros a fazeres então eu não busco trazer muitos vídeos assim né muito bem editados mas quando eu tenho um tempo sobrando e tem um conteúdo legal pra fazer tudo isso eu transformo tudo em um vídeo e esse aqui foi um dos vídeos que eu tipo amei fazer vou falar dele depois tá esse aqui foi o mesmo do Luffy só que eu fiz o Spider-Man e foi o mesmo tempo viu por incrível que pareça eu nem noto isso eu vou comprar vou ver se eu compro algumas pastinhas e deixo tipo separado por desafio acho que fica mais legal guardar os desenhos assim né olha olha que engraçado galera tipo desenho legalzinho mais ou menos e o cagado olha isso tá parecendo um um grilo sei lá muito da hora esse daqui foi um desafio também que eu achei que ia tipo ter bastante acesso né eu fiz com o intuito disso também lógico todo youtuber pensa nisso pra fazer um vídeo mas por incrível que pareça isso daqui eu fiz tudo com a minha mão esquerda pra quem não sabe eu sou destro não sou canhoto mas eu fiz esse desenho aqui com a mão esquerda a única coisa que eu fiz com a direita foi contornar e ainda caguei ainda caguei no contorno não tinha muita prática e também eu contornei por cima por cima do esboço que eu fiz com a esquerda então tudo isso que vocês estão vendo que tá torto tá meio que desproporcional foi por conta do esboço que eu fiz com isso aqui e a prova tá em formato de vídeo a única coisa que eu fiz com a direita foi isso mas eu pretendo fazer um outro quadro assim tipo dividir em duas folhas aí fazer um só com a esquerda e um só com a direita mas eu vou começar com a direita primeiro e vou tentar reproduzir com a esquerda o mesmo desenho com a direita então eu vou fazer um desenho assim em breve fechou? mas isso aqui eu gostei demais gostei demais mesmo por isso que eu sempre guardo eu poderia jogar tudo fora dá pra alguém mas eu sempre gosto de guardar isso aqui ou olho e relembro sabe? eu tenho aquelas lembranças do facebook eu tenho na minha mente olhando esses desenhos aqui e agora eu vou jogar o batman um pouquinho pro lado porque chegou um maior deixa eu só puxar mais pra cá porque esse batman vai ocupar espaço pronto olha que legal galera mesmo desenho muito da hora isso esse daqui vai ser outro também que eu vou ter que separar aqui vou deixar até acho que esse batman é o maior então eu vou deixar esse aqui esse daqui foi aquele desafio que você faz qualquer personagem eu decidi fazer o mesmo mas você faz qualquer personagem vários estilos de desenhos que já exige esse daqui é o Dragon Ball aí tem Naruto tem Simpsons tem Lego ficou muito legal esse desafio também foi uma época que eu tava muito desanimado com o canal aí eu resolvi começar a fazer mais desafios assim pra ver se levantava um pouco o canal sabe? eu não faço muito, muito, muito desafio porque eu tenho que vir com realismo sempre pois o forte do canal é realismo entendeu? isso aqui foi a minha primeira aquarela na praia com água do mar isso aqui tá? vídeo aí no canal ficou muito legal esse vídeo muito legal minha primeira experiência eu queria muito ter gravado eu ido até a loja comprado a aquarela chegado em casa chegado em casa não que eu não fiz na minha casa mas chegado gravado a viagem que eu fui até a praia e fiz só no outro dia porque eu fui o intuito foi pra fazer no mesmo dia que eu fui pra praia só que eu cheguei muito tarde aí eu acordei e logo pela manhã eu fui pra praia e já tome-lhe desenho e eu fiz esse e esse os dois com a água do mar minha primeira experiência com aquarela um material que eu acho incrível tem mais eu acho que eu acho que eu fiz só cinco se eu não me engano olha que legal eu já vou aproveitando pra mostrar assim o vídeo não ficar muito longo da lego muitas pessoas falaram ah mas você é morena e você coloriu o personagem claro galera o personagem é claro verdadeiro então foi este o intuito foi colocar algumas características minhas só isso só isso ó esse aqui é naruto muito legal esse desafio esse daqui é pokémon só de olhado já dá pra perceber né e esse daqui é dragon ball z mentira simpson dragon ball já foi muito legal esse vídeo também viu muito legal mesmo esse daqui foi o desafio com aquarela também que eu fiz foi a minha segunda aquarela na verdade foi um desafio que eu fiz pra me desafiar mesmo foi nada tipo nossa que desafiador não eu quis treinar isso daqui eu tinha treinado um pouco naquela baleia orca mas eu quis treinar mais aqui ó dominar mais esse degradê mudando de cor entendeu então eu pratiquei muito isso aqui ó e esse vídeo tá muito legal no canal também foi quando eu comecei a aplicar mais detalhes nos vídeos sabe parei de fazer tipo já começar o vídeo na folha eu lá acabou o vídeo pronto não eu quis brincar mais com os vídeos eu me inspiro muito no vex pra fazer isso né hoje em dia eu me inspiro em outros até em outros canais que não tem nada a ver com desenho mas nessa época que eu me inspirava muito no vex esse daqui foi um desafio que eu fiz pra fazer um efeito neon né é um desafio muito legal ensinei também aí no canal olha olha que legal e você só precisa de uma caneta posca ou um branquinho aqueles que tem a ponta sabe não é aqueles branquinhos de pincel não é aqueles que tem a ponta se você tiver um pincel e um nanquim né de potinho tipo assim esse daqui não é um nanquim mas tipo assim ó essa aqui é uma tinta PVA eu acho que isso aqui também dá pra fazer não testei mas eu acho que dá certo também e é muito fácil de fazer isso daqui ó com um lápis soft é mais fácil ainda então eu achei muito legal aí eu fiz esse daqui né porque esse daqui eu achei ficou bem simples então eu fiz esse daqui mais complexo muito mais complexo teve algumas rameladas aqui mas até que ficou muito legal gostei demais esse daqui foi eu acho que foi o primeiro desafio desse time que eu fiz né esse desafio aí do desenho rápido Deadpool olha que legal olha isso muito legal né esse daqui acho que foi o meu primeiro se eu não me engano esse daqui é o esboço da aula que eu falei pra vocês que eu ensinei eu uso esse método de linhas guia eu sei que é um método meio complicado pra quem não manja muito mas eu gosto muito desse método e levo esse método até hoje esse daqui foi o segundo desenho que eu fiz lá no na minha lua de mel em Campos do Jordão é que tava meio fora de ordem mas eu fiz aquele Mario que foi o primeiro desenho que eu mostrei aqui pixelado com aquarela e eu fiz esse aqui logo na sequência ou eu fiz esse primeiro e aquele depois eu não lembro a sequência que eu fiz mas foi muito legal esse desafio lá imagina você vai pra um lugar com folha e o potinho de aquarela só isso e eu sujei toda a mesa lá galera em volta assim porque eu falei aquarela com água sai eu fui passar água depois pra limpar nossa começou a manchar muito mais a mesa aquelas mesas de plástico branca aí eu passei perfume porque não tinha álcool né eu tava em um quarto lá aí não tinha álcool eu joguei perfume passei papel e nada disso aí então eu fiquei num desespero que só agora deixa eu pegar os outros batmans né que agora está numa ordem certa ó ó que legal isso olha que legal isso agora eu vou colocar o último e eu ia fazer o menor ainda só que aí começou a ficar muito complicado aí eu parei nesse aqui ó olha isso galera é o desafio de quão pequeno eu posso desenhar aí eu coloquei o batman olha isso pretendo fazer outros desafios assim eu achei muito legal fazer isso é incrível só que eu pretendo fazer um mais legal né dessa vez esse daqui eu editei muito legal ficou só que eu pretendo editar mais o vídeo deixar mais dinâmico olha que da hora e pra finalizar eu gostaria de isso aqui nem foi um desafio mas foi pra lembrar as minhas origens pra quem não sabe eu faço realismo desde 2013 só que todo ser humano tem seus altos e baixos e eu parei muito tempo voltei parei então eu não sei ao certo quanto tempo eu tenho de desenho realista né eu não tenho 7 anos que nem 2013 pra hoje 2020 dá 7 anos mas eu não tenho 7 anos eu não tenho eu não devo ter nem 5 anos dessa brincadeira aí porque eu parava e voltava parava e voltava por conta de desânimo eu desenhava apenas por hobby mesmo hoje em dia é o meu trabalho desenhar mas antigamente era só por hobby então quando eu decidi largar tudo tudo que eu tava vivendo pra quem não sabe é só assistir o meu vídeo do Draw My Life é um vídeo muito especial pra mim um vídeo que eu mostro até a placa do YouTube é o especial de 100 mil inscritos né então pra quem não sabe eu conto tudo lá e esse daqui foi o primeiro desenho que eu fiz em 2017 o ano que eu decidi voltar com tudo no desenho comprei uma mesa comprei os materiais bem basicões pra quem não sabe é só acompanhar meu Instagram ir lá no meu Instagram rolar bastante pra baixo que vai tá lá a foto né dos materiais que eu comprei vai tá a foto da mesa do primeiro desenho realista que eu fiz quando eu decidi voltar a fazer desenhos né em 2017 e eu decidi fazer esse olhinho aqui só pra meio que aquecer né os estudos e olha a diferença galera olha eu não vou conseguir pegar um olho aqui porque ele é uma 3 ele tá em cima do guarda-roupa mas tem um olho que eu fiz em 2019 ou foi em 2018 que tá bem melhor que esse daqui ó bem melhor ah e prova que eu falei que eu até ia mostrar alguns desafios da pasta né se caso eu lembrasse e o único que eu lembro ó tem esse daqui que foi da Leo Leo foi um baita desafio né desenhar com lápis da Leo Leo tem esse daqui que foi o desafio o mais top que eu achei do canal desenhar com giz de cera sim isso aqui foi feito com giz de cera Acrilex tá e no canal também deixa eu só olhar por cima aqui pra ver se tem algum desafio eu acho que não tem não vou olhar só por cima tá tô folheando aqui pra é esse aqui foi um desafio só com marcadores que eu não tinha muita experiência é não vai ter outros não eu acho que aqui deve ter algum aqui eu acho que deve ter calma aí essa pasta aqui foi a primeira pasta que eu comprei também em 2017 ó primeiro vídeo do canal ó esse desenhito aqui ó olha como eu desenhava uma das coisas que eu odeio eu desenhava deixa eu só olhar se tem algum desafio tem coisas muito antigas aqui isso aqui foi meu último desenho antes do acidente que eu sofri pra quem não sabe eu quase perdi minha mão não teve live disso minha esposa que fez eu fiz pra desenhar com ela essa aqui foi ela que fez ó é eu acho que só foi aquilo mesmo aí tem umas cópias ah outro desenho da Léo Léo ó um desafio também não deixa de ser um desafio e eu espero que vocês tenham gostado galera eu não vou conseguir folhear todas as pastas aqui pra mostrar pra vocês esse aqui eu acho que não tem não ó segundo vídeo do canal terceiro quer dizer eu acho que o segundo foi o desenho da minha esposa que eu fiz mas isso aqui foi o terceiro desenho do canal eu tava com uma força de vontade pra gravar vídeo que vocês não fazem ideia ah esse aqui foi a caneta ó 100% caneta tá esferográfica não tenho experiência nossa eu queria mostrar outro desafio aqui que foi me desenhar uma foto horrível que eu me desenhei e eu espero que vocês tenham gostado pra quem quiser que eu refaça algum desafio que eu mostrei aqui só deixar aí na descrição na descrição não nos comentários não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo de deixar o like e de me seguir no Instagram uma das redes sociais que eu mais uso uso todo dia e se você joga Brawl Stars me adiciona lá a gente pode jogar junto algum dia sei lá mas eu jogo muito Brawl Stars porque muitas pessoas me perguntam Tiago você joga ou não Brawl Stars? eu jogo eu amo esse jogo eu jogo todo dia fechou? eu sei que não tem nada a ver falar disso agora mas eu queria aproveitar aqui o final do vídeo fechou família? fiquem com Deus até o próximo vídeo e é nóis! tchau 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 tchau